Olha o cenário do vídeo de hoje aí, gente! Sejam bem-vindos ao paraíso dos jesuítas! Mais um sinal, hein? Não é não, hein? E cansa bastante, caminha quilômetros no meio do mato. A caminha não é fácil. Vá! Opa! Gente, começou a pegar em algo aqui. Começou a bater em algo ali, gente. Agora me animei. Estamos chegando, gente. Estamos chegando, começou? Olha aí. Só apareceu alguma coisa aqui já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, será que encontramos algum local De oração dos jesuítas Que eles oravam Aqui nessa ilha, alguma coisa assim Pode ser, hein, gente Fica nos comentários Que aqui está aparentando ser um rosário Antigo mesmo Só que É bem diferente as contas aqui, gente Geralmente o rosário católico é 10 contas Cada 10 contas aqui Tem duas pequenininhas no meio É bem diferente mesmo, gente Bem diferente Fica nos comentários Se é um rosário antigo mesmo Da época dos jesuítas Vamos ver se não tem mais nada aí Parou o sinal Vamos descendo, gente Bora para a próxima Espera, que estranho Ah, uma lata A latinha aqui do lado, gente Olha aí Uma lata antiga Vamos deixar do lado Que está retirando da natureza Nossa, o que é isso? Gente Olha que peça estranha Uma pedra Uma pedra desenhada Deixa eu passar aqui atrás da câmera Olha isso Deixa eu virar a câmera aqui Para não estar pegando o sol Olha aí Parece uma pedra desenhada, gente Que estranho, hein Vamos guardar A mão está levando embora Bora para a próxima Nossa, sinal forte aqui Vê o que que é, hein Saiu? Olha, gente Já está aparecendo aqui Gente O que que é isso? Olha aí Deixa eu passar aqui atrás da câmera Olha que peça Deixa eu dar uma lavadinha aqui, gente Tem água aqui? Dá uma limpada Que a gente já volta Fica fora da câmera um pouquinho Por isso que é a importância Desse microfone meu aqui Sempre quando eu se afasta da câmera Vocês vão estar me escutando Olha aí, gente Já lavei aqui Olha aí Olha essa peça Deixa eu virar a câmera Fazer a câmera para cá Por causa do sol O sol está pegando Não está aparecendo Gente, que coisa magnífica Parece um Um quadro Mas é em metal Aqui, ó Bem pesado, gente Olha o detector Está ligado Olha Parecido com aqueles quadros Da Santa Ceia Só que Olha o que está desenhado aqui Cavalos Parece que tropeiros Ali Gente, é cavalo Parece que Sei lá o que que era isso, gente Mas olha Uma peça maciça Provavelmente Isso aqui é ouro, hein Peça maciça aqui Fica nos comentários Daí, gente Beleza Olha para a próxima Show de bola, hein Sinal forte Sinalzinho forte Bateu Metal nobre O detector Olha ali Olha aí Aparecendo alguma coisa ali Já Gente, eu já estou reconhecendo Olha isso Deixa eu pegar O céuzinho Que dá uma Uma limpada Mas eu já estou reconhecendo Gente, eu já encontrei Uma peça idêntica a essa Lá na trilha dos jesuítas, gente Encontrei Da vez passada Olha mais uma Igualzinha aqui, gente Parece o oróspoco, gente Deixa eu Dar uma lavadinha aqui Tem água aí Fica melhor Olha aí Olha que interessante Eu já encontrei uma peça Idêntica a essa Aí num vídeo Atrás, gente Daí eu fiquei na dúvida Será que é uma peça jesuíta Ou não Fica nos comentários Mas eu vi que tem os símbolos Do oróspoco aqui Olha Peixe Sargitário Capricórnio Aquário Escorpião Olha aí, gente Fica nos comentários aí, beleza De que se trata essa peça Mas eu encontrei Uma bem parecida com essa No vídeo passado, gente Também na trilha dos jesuítas Vamos ver se não tem mais nada aqui Parou o sinal Olha pra próxima Vamos adentrar a mata abaixo aqui Podem ver que é tipo umas ilhas aqui, gente É tudo cheio de ilhas Aí a gente já vem investigando todas elas Desde lá de cima Até aqui Então, gente Voltamos Com um sinal forte aqui Vamos ver o que que é, hein, gente Sinal forte, hein Deixa eu tirar do lado, hein Tem uma Uma tábua aqui do lado também Veio com a enchente Vamos limpar bem a área, hein Sendo alguma coisa aqui Olha uma Uma cordinha Velha Aqui tem Uma cordinha Será que tem alguma coisa amarrada Embaixo, gente Ó Uma cordinha aqui Passar o detector de novo Pra precisar bem o local Pra não cavar de varte Tá aqui, gente Tá bom? Vamos cavar Limpar bem o local Primeiro E bora cavar Pegou a raiz, hein Deixa eu ver como que tá pegando a câmera, hein Aproximar um pouco mais Pra vocês, gente Deixa eu arrumar ela aqui Ao vivo é assim mesmo Ao vivo é assim mesmo, gente Aí, ó Agora Tá aparecendo bem Gente, traz a realidade A realidade do detectorismo Pra vocês Aí O que você viu, Pepita? Viu alguma coisa? Ó Raiz Pegamos bastante raiz Esses matros que estão me estrovando aqui, gente Vê se não saiu nada Tá aqui ainda Tá aqui ainda, gente Vai pra cá, pelo jeito Olha, pegamos a raiz Ainda que o chão Não é tão duro É areia aqui, gente Pra as enxurradas Acabou acumulando, certo? Mas o problema É as raízes É a raiz É a raiz Ó, outra raiz. Vamos ver. Ó, tá aqui, né? Ó, o sinal tá ficando mais forte. Ó, o sinal tá ficando mais forte, gente. Vamos, deixa eu mudar uma câmera aqui pra ficar bem perto pra vocês verem o detalhe aí. Ó, o tamanho do buraco. Ó, o tamanho do buraco. Tchau. Ó a raiz. Faz raiz aí. Ó. Vamos ver. Ó essa gente. Que tamanho do buraco. Ó. Tá aqui ainda. É gente. Realmente. Não é fácil. Pensa que é fácil a vida do detectorista, gente? Não é não, hein? E cansa bastante. Caminha. Quilômetros. No meio do mato. Não é fácil. Tá? Opa. Gente, começou a pegar em algo aqui. Começou a bater em algo ali, gente. Agora me animei. Estamos chegando, gente. Estamos chegando. Começou? Olha aí. Só aparecer alguma coisa aqui já. Olha aí, gente. Gente. Começou. Aparecer alguma coisa já. Olha aí. Gente, o que é isso? Olha. Parece uma cruz. Quebrou, gente. Que dó. Quebrou aqui. Provavelmente eu peguei com a pá. Deixa eu deixar aqui do lado. Até rasguei a luva de tanto cavar, gente. Vou ter que tirar a luva. Não, vai assim mesmo. Vai rasgada mesmo. O que que tá aparecendo aqui, gente? Olha aí. Ó. Tem mais coisa pra cá. Saiu. Olha aí, pessoal. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Tem mais coisa aí. Opa. Saiu. Gente, parece... Bracelete? Caramba. Tem mais. Ó. Aparecendo mais coisas aí. Mais coisa aí, gente. Opa. Olha aí, gente. Caramba. Pepita, gente. Que história a luva. Agora valeu a pena. Opa. Ó. Gente do céu. Olha aí. Estamos encontrando pepitas aqui. Ó. Olha isso. Nossa, gente. Parece umas batatonas, até. Olha o tamanho. Opa. Tem mais coisa aqui. Gente. Olha essa peça. É só uma pirâmide, gente. Caramba. Vamos ver. Ó. Tem mais coisa aí. Tem mais coisa aqui, gente. Opa. Opa. Aparece. Saiu. Olha mais uma pepita. Tirar aqui. Olha aí, gente. Ah, gente. Agora cansei. Olha aí, gente. Olha isso. Tem alguma coisa aí dentro. Gente, tem coisa aqui dentro. Deixa eu deixar aqui do lado. Deixa eu passar o detector. Vai ser que não tem mais nada. Gente. Parou. Parou o sinal aí. Gente. Parou o sinal. É só isso mesmo. Desligar o detector. Deixa eu colocar o tripé aqui. Gente. Deixa eu buscar. Buscar a toalhinha lá que tem coisa aqui dentro. Olha. Olha o barulho. Vou buscar a toalhinha lá e a gente já volta. Então, gente. Já busquei a toalhinha ali. Até já... Já coloquei os outros achados aqui do lado. Dei uma limpadinha. Então, vamos... Vamos mostrar agora... O que é que tem dentro... Dentro... Dentro dessa botija aqui. Ó, gente. Parece... Gente. Parece diamante. Caiu um aqui. Toma cuidado. Gente. Olha isso. Ó. Agora não tem mais nada. Aqui, ó. Caiu uma. Toma muito cuidado aqui, gente. Olha isso. Vamos colocar aqui na toalhinha. Gente. Que maravilha. Deixa eu mostrar lá de pertinho pra vocês agora. Olha aí. Quantas pedras. Provavelmente era diamante, gente. Olha dentro da... Essa botija aqui. Show de bola, hein, gente. Olha essas pedras. Sensacional, hein, gente. Pessoal, vou dar uma limpadinha aí e a gente já volta. Pra encerrar o vídeo pra vocês, beleza? Já voltamos. Então, pessoal, estamos encerrando o nosso vídeo aqui hoje com esse tesouro magnífico aí que a gente acabou encontrando aqui nessa ilha aqui, gente. Acabou bastante, sofreu muito, mas a gente conseguiu resgatar. Então, vamos mostrar pra vocês um detalhe aí. Deixa eu pegar a câmera, levar pertinho pra vocês verem. Olha aí, gente. Quanta coisa magnífica a gente acabou encontrando hoje. Primeiramente, encontramos essas peças aqui que provavelmente faziam parte de algum rosário antigo. Provavelmente poderia ser um local de oração dos jesuítas, alguma coisa assim. Acabamos encontrando essas peças. E aí, descendo mais pra baixo, encontramos isso aqui, gente. Olha isso. Uma peça maciça aqui. Provavelmente isso aqui é um bronze banhado a ouro, hein, gente? Porque estão vendo por baixo aí. Ou um cobre, alguma coisa assim. Banhado a ouro, mas é uma peça bem pesada e muito linda. Tem cavaleiros desenhados. Esse era do tempo dos tropeiros, alguma coisa assim. Eu acho que não tem associação com jesuítas essa peça aí, gente. Mas fica nos comentários aí. Muito interessante. E daí, gente, a gente encontrou mais uma peça igual àquela que a gente encontrou lá na Rota dos Jesuítas. Lá na cascata lá, gente. Quem lembra? Olha aí, parece o horóspoco. Sensacional, hein, gente? Muito bonito. Mais uma peça igual àquela que a gente encontrou. Então tem duas agora, gente? Então fica nos comentários do que poderia se tratar. Se aqui tem alguma coisa a ver com os jesuítas ou não, hein? Fica nos comentários. E daí, depois eu encontrei tipo uma pedra aqui, gente. Uma pedra bem dura com uma... Tem uma marca ali. Deve de ser muitos anos atrás isso aí, gente. Não tenho nem noção do que pode ser isso aqui. Uma pedra preta aqui, bem dura. Daí, gente, adentramos aqui nessa ilha. Olha o buraco que a gente acabou. Quase chegou no Japão lá, gente. E olha o que nos revelou aí, gente. Que joias magníficas aí, gente. Sensacional. Primeiro apareceu essa peça aqui. Parece um bracelete. Muito bonito, em ouro. Mais um cálice, gente. Olha o detalhe deles aqui no pezinho, gente. Muito, muito lindo, hein? Daí mais uma peça intrigante que parece uma pirâmide, gente. Uma pirâmide maciça aqui. Eu tô achando que é hoje isso aqui, gente. Maciço, pesadíssimo. Pesadíssimo. Daí várias pepitonas aí, gente. Olha o tamanho dessas pepitas aí. Parece batata até, gente. Coisa mais linda, ó. Pesadíssimas. E daí, dentro dessa botija aqui, olha o que saiu. Todas essas pedras aqui, preciosas aí, gente. Olha que coisa linda. Provavelmente é diamante, rubis, safira. Todas as pedras preciosas aí. Vamos arrumar a câmera aqui. Então, gente, quem tá chegando no canal, eu me chamo Thiago Ribeiro. E esse é o canal Thiago Aventura. Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha. E não esquece de ativar o sininho de notificações. Pra sempre que a gente estiver lançando um conteúdo novo, vocês vão estar recebendo ele em primeira mão. Então, fiquem com esse cenário magnífico aí, gente. E não esquece de ativar o sininho. E não esquece de ativar o sininho. E não esquece de ativar o sininho. E não esquece de ativar o sininho.